E na última aula... Eu vou ligar um pouco pra cima, por favor, tá? O que? Você tá tipo... Não, é só pra pensar. Ah, tá. Mas olha pra câmera. Bem-vindo a mais uma aula de Lógica de Programação. E hoje iremos falar sobre estrutura de repetição. E na última aula falamos sobre estrutura de tomada de decisão, onde mandamos o computador realizar uma ação caso uma condição seja atendida. O ponto é que, em certos momentos, precisamos que o computador realize uma ação mais de uma vez. E pra isso existem os laços de repetição. Ou também, mais comumente chamados de estrutura de repetição. Deu ver o que é isso? Desculpa, eu tô tocando a ideia. Eu tô procurando alguma coisa aqui atrás. Não tô procurando. Eu tô vendo isso. O Márcio não tá pelo aqui. Ah, tá. Não é que ele tá, né? A gente não tá sabendo. Uma estrutura de repetição segue a mesma lógica de uma estrutura de tomada de decisão, onde precisamos de uma condição para que uma ação seja feita. A diferença é que essa ação é feita múltiplas vezes. E temos duas formas de fazer isso. Temos o método de contador fixo. Flag de resposta a flag predeterminada. Contador fixo. É quando já deixamos especificado quantas vezes o computador repetirá aquela ação. Flag de resposta. Também chamada de sinalização do usuário. É quando uma ação é realizada e perguntamos para o usuário se ele quer que aquela ação seja repetida. E flag predeterminado. É quando o computador repetirá a ação até que uma determinada condição faça que ele pá. Enquanto a condição for verdadeira. Volta. Você já virou falando. Tem que falar quando já tá aqui. Aprendi com o Eduardo. Eles crescem tão rápido. Agora, falando de como mandar o computador fazer isso, nós temos duas formas. A primeira é o enquanto. No caso, enquanto uma condição for verdadeira, faça uma ação. E temos o para próximo. No caso, a gente vai explicar as duas agora. No método enquanto, o computador repete uma ação enquanto uma condição for verdadeira. Ela se enquadra no flag predeterminado. No caso, aqui está um exemplo. Aqui temos uma variável num é igual a 2. Nosso método enquanto, ele vai verificar se num é menor que 70. Se ele for, ele vai repetir a ação num mais 1 até que ele alcança o número 70. Nesse tipo de estrutura, temos que dar uma condição para quebrar o laço de repetição. Caso contrário, o computador repetirá a condição infinitamente, o que pode prejudicar o computador. Um exemplo prático para esse laço é uma tela de carregamento, onde enquanto o software estiver carregando for verdadeiro, poderá uma imagem ou coisa do tipo para o usuário. Quando o software terminar de carregar, o laço é quebrado. E se quisermos fazer o método flag de resposta, onde nós perguntamos para o usuário se ele quer repetir a ação, também podemos usar o enquanto. No caso, aqui está um exemplo. Aqui temos uma variável chamada num, outra chamada resultado e outra chamada resposta, que tem o valor alfanumérico igual a sim. Enquanto a resposta for igual a sim, faça. No caso, o programa vai escrever, digite o número para elevar ao quadrado. O que o usuário responder, o programa vai ler e colocar na variável num. Depois disso, a variável resultado vai receber o valor de num vezes num. No caso, seria o número ao quadrado. E vai apresentar esse resultado na tela. Depois disso, o programa vai escrever, quer tentar outro número? Sim ou não? Se o usuário responder que sim, o programa vai repetir a ação. Aqui temos uma variável chamada num, que recebe o número 12. Temos a função para, que verifica o número. E até, que fala o número máximo. E o passo, que é de enquanto em quanto o número vai de um até o outro. Exemplificando, o para vai ficar se num é menor que 100. E o até vai dizer para esse número, que é menor que 100, ir até 100. O passo vai dizer para esse número, ir até 100 de um em um. Explicando de forma melhor, o 12 vai ir até 100 de um em um. E sempre que ele ir de um em um, ele vai escrever na tela, o 2 é viciado em Dark Souls. No caso, ele vai escrever isso, 88 vezes. No método para próximo... Esse outro aqui, é da segunda. Eu nunca sabia, cara. Nesse exemplo, o computador vai escrever na tela a mensagem até que o número da variável chegue até 100. Somando um número a mais toda vez que a ação é repetida. Se esse número do passo 2 fosse, o computador iria ir do número 12 ao número 100, pulando de dois em dois. Um exemplo prático seria em um jogo medieval, onde tem uma missão em que o jogador precisa arrecadar impostos de um feudo para o lord. O jogador tem um valor inicial de impostos arrecadados igual a zero. Então o computador repetirá um script várias vezes para adicionar um valor aleatório de arrecadação para o jogador. Essa foi a nossa aula sobre estrutura de repetição. Se você gostou desse vídeo, deixa um like e se inscreva no canal. E acessa essa playlist para ver mais vídeos. Tchau! Até mais!